E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos para a nossa próxima aula? Vamos lá? Vamos continuar, então. Então, o que a gente fez nas outras aulas, né? Vamos lá abrir já na Pocket Store, que eu já vou explicar para vocês. A gente já fez a 1, a 2, a 3, certo? Fizemos a 4 e hoje a gente vai fazer a de número 5, certo? Então, olha lá. Abram lá, então, a Pocket Store, assim que eu vou explicar para vocês o que a gente já viu, certo? Então, relembrando, olha lá. Lembra, então, que o Clever e o Peter comeram todos os biscoitos, né? Que ali ele já tinha feito. E a Granny pergunta, meu Deus, eles não estão com uma cara muito boa, né? Vocês levaram eles para o veterinário? You took them to the vet? Took, né? Vocês levaram eles para o veterinário? Eles falam que sim, mas eles começam a contar a história, né? Que enquanto eles estavam lá, né? Estavam meio chateadinhos, assim, o vet, o veterinário perguntou o que eles comeram, né? What they eat, né? Certo? Eat ou ate no passado, certo? O que eles comeram? Então, eles falam assim, olha o que eles comeram, né? They ate all the cooks. Eles comeram todos os biscoitos, né? Então, por isso que eles estão com essa carinha meio tipo, não devia ter feito isso, certo? Olha lá, ele fala, ah, então, uma boa coisa, uma coisa muito boa aqui é fazer, né? Uma injeção, vamos aplicar uma injeção, uma injection neles, né? Mas, peraí, eles disappeared, né? Eles desapareceram. Onde é que eles estão? Muito bem. Aí, eles falam, ai meu Deus do céu, olha lá, até o... O Tom foi para debaixo da mesa, né? O Tom ali, o vet, eles olham ao redor, tentam procurar tudo, não acham. Where did they hide? Onde eles se esconderam, não é possível. E olha o que acontece hoje lá, ó. Todo mundo ainda está procurando ele, né? Ainda está procurando o Clever e o Peter. Mas o Tom fica preocupado, ele fala, meu Deus, oh, não. Nós lost eles. Sabe o que significa lost? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Lose é perder. Fale aí comigo, lose. Lost é no passado. Perdeu, perdemos, certo? Passado, então lost. Então, fale comigo, lose e lost. Lose e lost, certo? Muito bem. Então, o Tom está falando assim, meu Deus, nós perdemos eles, né? Nós perdemos. Então, lost é o passado de lose, que é o passado de perder. O Tom acha que eles perderam os animais porque eles fugiram. Os dois fugiram. Pode uma coisa dessa? Por causa de injeção? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, então. O que vocês colocaram lá? Então, vocês vão completar a pocket store de vocês de número 5 com, oh, no, we lost them. Nós perdemos eles, certo? Bem tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Vamos para as nossas atividades. Vocês vão lá na página 88 agora, que a gente só vai corrigir esse exercício aqui, oh, certo? Então, olha lá, era para vocês colocarem aqui o passado, né? Completar a cruzadinha aqui com o passado desses verbos que estavam aqui em cima. Então, o primeiro eu tenho o passado de make. O passado de make vai ser make, é made, com D. Então, aqui o primeiro ficou made. Segundo é lose. Lose eu acabei de falar para vocês que é o lost. Então, cadê o segundo aqui, oh, lost. Próxima, find. Find é encontrar. No passado, encontrou. Ou seja, found. Então, há três aqui, oh, found. O go, certo? Que é o verbo ir. No passado vira went. Então, olha aqui, oh, went. Eat vai virar ate. O comer vai virar comi, né? Então, ate. O disappear é a maior palavra, né? Que é o desaparecer vai virar disappeared. Disappeared. E o hide, né? Que é esse esconder, vira read. Então, cadê o read? Aqui, oh, read. Então, ó, vou fazer assim para vocês darem uma olhada, ó. Dá uma pausa aí no vídeo. Eu vou fazer até uma carinha assim. Pausou? Muito bem. Então, agora que vocês já fizeram isso, vamos fazer a nossa parte, a nossa atividade número cinco. Olha lá, é tudo isso aqui, oh. O que vocês vão colocar ali, oh? Essa historinha, né, que vocês já conhecem, ela está embaralhada. Então, nessa quadradinha aqui, oh, você vai colocar a ordem dela, certo? Por exemplo, ah, cadê? Por exemplo, ah, aqui, oh. The cookies disappeared. Os biscoitos desapareceram. Lily made the cookies. A Lily fez os biscoitos. Clever found the cookies. O Clever achou os biscoitos. Clever ate the cookies. O Clever comeu os biscoitos. E Lily hide the cookies. A Lily escondeu os biscoitos. Então, eu quero que você coloque em ordem, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Tem cinco certinho. E daí ele fala, who took the cookies? Quem comeu os biscoitos? Aqui embaixo você vai escrever o nome de quem comeu esses biscoitos aí. Tranquilíssimo, não é mesmo? Tranquilíssimo. Muito bem. Já fizemos todas as nossas atividades de hoje. Vamos para a coreografia. Vocês concordaram que essa é a melhor música de hoje? Dessa unidade? Não é a melhor do livro? Enfim. Eu queria saber se vocês acham isso também. Me manda lá na agenda, tá? E, então, vamos para a coreografia. Próxima aula a gente continua. É isso. Valeus. Falou. Tchau. Who took the cookies from the cookie jar? Jimmy took the cookies from the cookie jar. Who, me? Yes, you. No, not me. Then who? Tom. Who took the cookies from the cookie jar? Tom took the cookies from the cookie jar. Who, me? Yes, you. Yes, you. No, not me. Then who? Lily. Who took the cookies from the cookie jar? Lily took the cookies from the cookie jar. Who, me? Yes, you. No, not me. Then who? Luke. Who took the cookies from the cookie jar? Luke took the cookies from the cookie jar. Who, me? Yes, you. Yes, it was me. No, not 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 me. Obrigado.